judicial que move para reavê-la. Ofícios publicados nas datas seguintes, 17 de 11 de 2017, do Sr. Antônio Tomás Lessa Garcia Júnior, chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento 8.923 e 8.929 de 2017, do Sr. Leandro Borges da Cruz, gerente do Distrito Regional de Ubar da Copasa, prestando informações relativas ao requerimento 8.847 de 2017, da Sra. Marina Celos Ferreira, Procuradora da República, prestando informações relativas ao requerimento 5.488 de 2016, e do Sr. Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, presidente da Codemig, prestando informações relativas ao requerimento 8.154. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, projeto de lei 2.784 de 2015, em turno único, e 3.294 de 2016, em primeiro turno, e 4.664 de 2017, em turno único. Esta Presidência avoca para ser a relatoria desses projetos. Passa a segunda fase do dia e compreende a discussão e votação de proposições, que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 9.529 de 2017, turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, pedido de providência para priorizar no ano de 2018 as ações de formação e capacitação dos conselheiros de promoção da igualdade racial, realização de seminários estaduais de gestores de políticas de igualdade racial, elaboração do plano estadual de igualdade racial, confecção e lançamentos de revistas sobre as políticas de igualdade racial e sobre o plano estadual da igualdade racial, realização de seminários de capacitação de lideranças comunitárias, em parceria com prefeituras municipais, e capacitação de lideranças comunitárias e quilombolas em entidades do Movimento Social Negro, Comissão de Participação Popular. Os demais requerimentos também da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.534 de 2017, turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, pedido de providência para realizar estudos sobre a viabilidade de implantação de centros de referência em direitos humanos nos territórios médio e baixa de equidão em vertentes. Requerimento 9.535, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, pedido de providência para analisar a viabilidade da realização de um conto nacional de mulheres em Minas Gerais, com foco nas favelas, quilombos, terreiros e periferias, a fim de fortalecer, divulgar e valorizar e estimular a produção cultural feminina no debate sobre questões de disparidade e tratamento de gênero, ampliando sua capilaridade em território mineiro. Requerimento 9.536 de 2017, turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para o fomento à pesquisa no campo da promoção de saúde integral LGBT, com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Requerimento 9.538 de 2017, turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, pedido de providência para priorizar a implementação e monitoramento do plano nacional de direitos humanos de crianças e adolescentes de Minas Gerais, bem como para apoiar os municípios na elaboração da implementação e monitoramento dos respectivos planos municipais, destinando-se recursos humanos e financeiros específicos para tais medidas. Requerimento 9.539. Requer seja encaminhada a chefia de polícia civil, pedido de providência para que seja realizado o estudo de viabilidade para a implantação da Casa da Mulher Mineira no território médio-baixo de Quitinhonha, com viso ao atendimento das mulheres vítimas de violência nesse território. Requerimento 9.541. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, participação social e cidadania, pedido de providência para priorizar ações de apoio à criação de 40 conselhos municipais de direitos da mulher, bem como a estruturação e manutenção dos 85 já existentes no Estado. Requerimento 9.543. De 2017. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, pedido de providência para ampliação das ações de proteção e promoção dos direitos humanos da população em situação de rua e catadores de material reciclável no Estado, especialmente implementação de políticas municipais voltadas para esse público. Requer que seja encaminhada a Universidade Federal, pedido de providência para disponibilizar recursos para pesquisas no campo da promoção da saúde integral LGBT, com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Universidade Federal de Minas Gerais. Requer que seja encaminhada a Universidade Federal de Uberlândia, pedido de providência convidência para disponibilizar recursos para pesquisas no campo da promoção da saúde integral LGBT, com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Requer que seja encaminhada a Universidade Federal de Minas Gerais, pedido de providência convidência para disponibilizar recursos para pesquisas no campo de promoção da saúde integral LGBT, com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Requerimento 9.554 de 2017 Requer seja encaminhado à Universidade Federal de Juiz de Fora Pedido de Providências Convinça a disponibilizar recursos para pesquisas No campo da promoção da saúde integral LGBT Com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais Requerimento 9.557 de 2017 Requer seja encaminhado à Universidade de Montes Claros Pedido de Providências Convinça a disponibilizar recursos para pesquisas No campo da promoção da saúde integral LGBT Com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais Requerimento 9.559 de 2017 Requer seja encaminhado à Universidade Federal de Ouro Preto Pedido de Providências Convinça a disponibilizar recursos para pesquisas No campo da promoção da saúde integral LGBT Com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais Requerimento 9.564 de 2017 Requer seja encaminhado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Pedido de Providências Convinça a disponibilizar recursos para pesquisas No campo da promoção da saúde integral LGBT Com ênfase na saúde das mulheres lésbicas e bissexuais Requerimento 9.566 de 2017 Requer seja encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos Pedido de Providências Para priorizar a execução de ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado Especialmente mediante estudo Sobre a implementação de unidades ausentes de referência De atendimento à mulher em situação de violência no Estado Requerimento 9.575 de 2017 Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado Extraordinária Desenvolvimento Integrado e Foros Regionais Cedif Pedido de Providências para que se entive a participação de mulheres Na Feira Nacional do Artesanato Em sua edição 2018 Requerimento 9.576 de 2017 Requer seja encaminhado à Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais Ultramig Pedido de Providências para que ofereça curso com a diretriz de promover emancipação feminina Evitando reforçar a tradicional divisão social e sexual do trabalho A representação da mulher como responsável pelo cuidado Favorecendo a sua colocação e manutenção em postos de trabalho Ainda hoje quase exclusivamente restrito ao universo masculino Requerimento 9.649 de 2017 Requer seja encaminhado à Fundação Renova o pedido de providências Convisto a apoiar a realização da 2ª Caravana Sociocultural e Agroecológica da Bacia do Rio Doce No âmbito do eixo temático Pessoas e Comunidades Que integra as frentes de atuação para reparação e compensação No processo de recuperação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana Em votação os requerimentos, cada um por sua vez Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovados os requerimentos Passa a terceira fase do dia que compreende o recebimento da discussão e votação da proporção da comissão Sobre a mesa Requerimento do deputado Durval Ângelo Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos Deputado que subscreve e requer nos termos regimentais Seja formulado o voto de congratulações Com a 141ª Companhia de Polícia Militar Do 7º Batalhão da 7ª Região Na pessoa do seu cabo de polícia David Lopes Silva Número funcional 134-368-0 Pelos excelentes serviços prestados A população da cidade de Dores do Indaiá Do Estado de Minas Gerais No combate preventivo e ostensivo à criminalidade da comunidade dorense Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação A centésima, quadragésima, primeira Companhia de Polícia Militar Do 7º Batalhão da 7ª Região Na pessoa do seu cabo de polícia David Lopes Em votação, requerimento Os deputados com a própria memória como se encontram Aprovado Requerimento do deputado Rogério Correia Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos O deputado que subscreve e que a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno Seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos Para debater a operação policial Na Universidade Federal de Minas Gerais Nesta data Em votação, requerimento Os deputados que aprovam permanência como se encontram Aprovado Passo a presidência para o deputado Valangelo Para leitura e requerimentos de minha autoria Ok Esse povo agora está andando certinho, não é? Nossa Senhora Regimento Todo mundo obedecendo Eu não sirvo mais para ser presidente aqui de comissão, não Porque eu sou da velha guarda Pois bem Com a palavra o deputado Cristiano Silveira Para apresentar requerimento Senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos O deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais Seja realizada audiência pública desta comissão Para debater o momento de grande tolerância religiosa Vivida dentro do Estado de Minas Gerais nos últimos tempos O que tem ocorrendo inclusive depredação de casos destinados a essas práticas O deputado que subscreve Requer nos termos regimentais Seja encaminhado ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Da Câmara dos Deputados Pedir de providência para dar celeridade à tramitação das seguintes proposições Apresentadas no relatório final da CPI Violência contra Jovens e Negros e Pobres PECS 117 de 2015 126 de 2015 127 de 2015 128 de 2015 129 de 2015 IPL 4894 de 2016 Requer ainda seja encaminhado aos 53 deputados federais eleitos por Minas Gerais Pedir de providência no sentido de apoiar as proposições acima mencionadas Senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos O deputado que subscreve requer nos termos regimentais Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP Pedir de providência para que a implantação de recursos anunciados para o programa Fica Vivo No município de Juiz de Fora Seja discutido com a comunidade Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão As notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária dessa comissão Que tem por finalidade debater o genocídio da juventude negra em Juiz de Fora para conhecimento Senhor presidente O deputado que subscreve requer nos termos regimentais Seja encaminhado ao governador do Estado Pedir de providência para a elaboração Com participação da população Do plano estadual de enfrentamento ao homicídio de jovens E por fim O deputado que subscreve requer nos termos regimentais Seja encaminhado à Prefeitura de Juiz de Fora E à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, SESPAC Pedir de providência para a implementação das propostas apresentadas pelo documento anexo Elaborado pelo projeto 20 dias de ativismo contra o racismo Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão As notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária dessa comissão Que teve por finalidade debater o genocídio da juventude negra em Juiz de Fora para conhecimento São esses os requerimentos Em votação os requerimentos, cada um por sua vez Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Indagos, deputados, se há alguma matéria ser apresentada nessa fase A presidência recebe Assim Compreida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Convoca os membros para a próxima reunião Para a próxima reunião extraordinária A ser realizada hoje às 15 horas e 45 minutos Com a finalidade de apreciar os projetos constantes na pauta E realizar audiência pública Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Obrigado Obrigado